O 5 é lindo, hein? 5? 1, 1. Quem nós vamos chamar? O primeiro. Número 4, o primeiro. Primeiro. Vocês querem o primeiro? Primeiro, o peladinho. Só porque o cara tá pelado, é isso que vocês querem, né? É isso, né? Então, será que o cara é bom? Pode entrar, então. Alison, seja bem-vindo ao Vai Dar Namoro. Que viagem é essa, velho? Que papelão é esse, velho? Amor, Deus foi tão bom comigo Tudo é motivo pra agradecer O problema agora tá sem controle O casar comigo Amigo, é Vai Dar Namoro, né? Canta comigo não, amigo Amigo, não é Canta Comigo Tim, não É Vai Dar Namoro, é Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus É uma mistura de Lucas Lucco com Neymar, né, gente? Não é? Ei, o plateia, é o Lucas Lucco ou é o Neymar? Amor, tudo em você é lindo É, bom Tudo é motivo pra agradecer Acaba Muito bom Alisson Eu gostei, cara, você canta igual, é o mesmo timbre O pessoal fala bastante, né? E você parece o Neymar Também, é mistura, os dois Neymar, nem maluco É o nem maluco Nem maluco A nova era Isso Alisson, quantos anos você tem? Tenho 25 anos Você faz o que da vida, meu irmão? Sou marinheiro Marinheiro? Isso Olha E você fica quanto tempo no mar e quanto tempo em terra? No mar eu fico mais ou menos umas 5 horas, 6 horas de relógio, depende do passeio Alisson, é verdade que você faz um monte de coisa assim, cara? Você tem vários talentos? Me conta aí o que você faz? Faço, faço, eu costumo treinar muito, correr na praia, calistenia também, faço bastante Ah, você faz aquele, calistenia? Isso, isso, muito, bastante Ah, faz alguma coisa de calistenia aí, dá pra fazer aqui no chão? Faço, faço sim Dá pra fazer, Alisson? Vem cá Vocês tem um pezinho, alguma coisa assim, pra me arrumar aí? Pezinho? Temos aqui, ó Temos aqui, ó Boa, perfeito Dá pra ele Deixa eu ver Quero ver Amigo, faça tudo, menos canto Só não canto Então tá bom Faz a bandeira aí Pode começar? Manda ver, Alisson, quero ver Deixa eu ver Eita Eita, rapaz Rapaz O que que é? Já vi o Pig fazendo É mesmo? Ah Vamos lá Eu quero ver Vamos lá Dá plaquinha Não tem as manhas, não entra não Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá Como é que eu vou fazer essa loucura aí, rapaz Vamos lá Vamos lá Segura o peso Apoie o peso Ajuda ele a fazer a parada de mão Isso Segura o Pig? Isso, levanta Isso, aí Segura o Pig Segura o pé Segura o pé Segura o pé Aí 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 Tá acabando a bateria Aí Aí Vai, dois Tá acabando a bateria Aí Boa, boa, boa Tá acabando a bateria E aí Gostou? Rapaz, que armação é essa? Mejando, mejando Por favor, William, vai lá Vai, filha Vai lá, pega lá Vai, filha Vai, filha Vai, filha Joga lá Vai, filha Vai, lá, lá Neles, eles, eles Aperta, aperta nele Vai, vai, vai Vai Muito bem Pouca vergonha Até minha filha Muito bem Vem cá, Alisson Dança, cara Vem cá, vamos lá Fica com a plaquinha Vem com a plaquinha Vamos dançar a música mais tocada no ano aqui do Cabaré Bora dançar o Cabaré Bora dançar Até o da bó Até o da bó Vai, vamos dançar Até o da bó Vai Maestro Vem cá, Pig Entra aqui, Pig Fica aqui do lado Isso Olha lá Maestro Solta a música aí Vai Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta Demais Chega, 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 chega Vai todo mundo pro lugar Vai pra aqui Isso aqui é um inferno Gente, isso aqui é uma loucura Isso é uma loucura Pera aí Isabela, você está Pera aí Isabela, o que você está vendo? Você está querendo voltar, Isa? Quero O que é isso, Pedro? Pedro, Pedro Por quê? O que que Vem cá, Isa Calma, calma Calma, Isa Sai correndo, homem Por que você quer voltar? É porque a vida dele é muito corrida É muito complicada Sim E aí ele trabalha Ele trabalha como advogado Sim Ele mora em Campinas Que é longe de mim Sim Vai pra festa da firma, né? É, vai pra festa da firma Então vai lá Vai lá Vai lá Leva o Pedrinho Pra festa da firma Vai lá Vai lá Alisson Agora, querido Gostaria Que isso? Que isso? Que isso? Vai ver que eu te esculacho Olha o meu filho É a situação do meu filho Tirou a roupa É a festa da firma É a festa da firma É a festa, senhor Vai pra festa, Rodrigo Você vê, Goste Pala, pra você? Você vê que o papai Você entende por que que o papai chega Você entende por que que o papai chega cansado em casa? Aham Você entende por que que o papai chega Não consegue brincar Não consegue fazer as coisas? Aham É por causa daquilo ali, ó Olha lá Quem aguenta o negócio daquele, filha? Fala dentro da zeita Vai lá É a segunda vez que eu vou Não vai dar namorcer Eu já Não tô aguentando isso aqui Imagina você Imagina eu que apresento isso aqui Pois é Vamos lá Alisson Fale um pouco de você pras meninas E no final eu vou pedir pra você fazer a cantadona, tá? Então vai, manda Então eu sou o Alisson Sou marinheiro Não, não Alisson eu falei 60 vezes Vai dessa parte pra frente Vai É... Sou um cara que gosta muito de treinar Trabalhar É... Sou uma pessoa também muito humilde Gosto também de uma pessoa humilde Ai... E... Estou aqui, né? Oxi Oxi Agora eu vou falar, hein? Ele tá aqui, pelo menos Tá aqui Vou falar um negócio O homem parece uma pedra Cavalo Rapaz, parece um cavalo Cavalo... Aí Não precisa Não precisa Não precisa Pra que isso? Pra que isso? É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje É, 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 é o que tem pra hoje É, 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 é o que tem pra hoje Que viagem é essa, velho? Oi, 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 oi Parou, parou Parou, parou Parou Seja bem-vindo ao time Pela boy Covardia aí, velho Aqui Tá o que? É isso Tá bêbado, velho Você tá sorrindo pro caso de quê? Você gostou, né? Tomou... Tomou uma sarrada, velho Tá bêbado, esse cara, velho Tá louco, velho Você tava sorrindo, você gostou Você gostou Tem algum distúrbio, esse cara, na mente Do nada, você me voltou, velho Por trás Você tem algum distúrbio? Não é possível Não, não gostei não Golpe baixo aí, covardia Você gostou, não? Gostei o quê, rapaz? Ele gosta Não goste de mim, não Ele gosta Vai lá Alisson, você que é uma mistura do Neymar com o Lucas Lucco Eu queria uma cantada Pras meninas de Lucas Lucco Vai, vai Tem que ser o Lucas Lucco fazendo a cantada Vai Vai Então, gato, não sou o Fred Grupo, mas Qualquer pesquisito com vocês seria um sonho Eu não sou o Fred Grupo Eu não sou o Fred Grupo Eu não entendi nada, mas enfim Esse marinheiro tá afundando o barco, pelo amor de Deus Que papelão Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar Oxi Dos meus sonhos De cara, vai ser engraça Eu não sou um imã Mas eu tô muito atraído por você Não vai, não Não vai, não Opa Presentinho pra você O que é, peraí Calma aí, filho O que é? Nós trouxemos um presente pra você Vocês trouxemos? Claro Vocês? Nós juntamos e compramos um presente pra você Aliás, é final de ano A gente tá nesse clima legal Pô, galera, obrigado É algo que você vai gostar e com certeza vai precisar É sério, né? É, em pouco tempo você vai precisar Pra você Pô, ó, vou falar um negócio É muito legal trabalhar com eles Porque eles interrompem o quadro Pra me dar um presente Olha só É por uma boa causa É por uma boa causa E tá aqui o presente? É? Não podia faltar num dia especial como esse Obrigado, ó Obrigado, gente É uma honra pra mim trabalhar com vocês Vocês sabem o quanto que eu gosto de vocês Pode abrir aqui agora? Pode, por favor Espero que você goste É um creme, né? É... Pra pele Que que é isso? Creme... Que que é isso? Creme pelancol? É Eu... 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 Eu comprei um pra mim também Eu comprei um pra mim também Esse tá complicado de assistir A gente só não colocou água pra não molhar a caixinha Isso aqui Pra precisar É, a gente não colocou água pra não molhar a caixinha no copo Ah, legal Então é de coração pra você Pô, obrigado, olha Eu queria agradecer do fundo do coração Poxa, que presente legal Legal, bacana Ele gostou, ele adorou, cara Muito bacana, muito bacana Eu acho que ele gostou Receber, né, esse presente Eu acho Muito obrigado, olha Eu acho que ele curtiu Ele gostou Ele ficou muito feliz Ele é meio secão mesmo Mas eu acho que ele gostou Eu acho que ele gostou Que que é isso? Que que é isso? Não gostou não? Será que ele não gostou? Foi caro, viu? Nossa, gelou a retaguarda aqui Será que ele não gostou? Não, tá lá Não Vem cá, Alisson Vamos ver quem vai conversar com o Alisson Eu vou começar com o Nádia Nádia, entre o Alisson e o Pigmeu Você prefere quem? Ai, Faro Hoje não Vou ficar com o Pigmeu Leva lá, leva então Tá solteiro? Vai para ela que você emprestou o carregador Tá solteiro? Vai lá Olha aí Ele passa levando o... Ele passa soltando ainda Vai, Pigmeu Agora desenrola aí, rapaz Vamos ver, vamos ver agora Desenrola aí Olha que é a plaquinha Senta lá Senta lá Ele tá nervoso Agora eu vou falar com Isabela Isa, vai dar uma chance para Alisson? Não, hoje não, Faro Nanda, vai dar uma chance para Alisson? Tome Hoje não, vou deixar para minha amiga O pior que tá difícil, Faro, defender ele, viu? Calma Biazinha Vai com o Alisson ou ele vai para a festa da firma? Oxi Hoje não, Faro Vai para a festa? Vai para a festa Então As contratações já começaram As contratações para o ano que vem já começaram Bora com a gente Vai para a festa Vai para a festa É mais um que vai para a festa do Faro Vai rolar vontade Hoje é festa Lá no meu apê Tem perito até amanhecer